Gente, voltamos. Segunda rodada. Agora vai ser eu, o Matheus e a Gigi. Chega pra cá, Giovana. Vem. Aqui. Precisa sentar aqui na ponta. Dá pra filmar todo mundo. Agora tá velhinho ali, ó. Uhum. Começa comigo. Eu tô aqui na frente. Vamos ver. Ai, gente. Alegria. A minha alegria é viver desse lado. Você pode sonhar. Coração. Meu coração tá disparado. Tá filmando já. Como é bom poder te amar. Matheus, não caixa aqui. Pega um, Matheus. Matheus, pega um. Põe aqui, ó. Põe aqui. Abre. A gente ouve. Eu te amo, te amo. Eu te amo, te amo. É tão gostoso. Então, gente. Encosta, Teteu. Teteu. Encosta, Matheus. Tu. A primeira. Eu, tu, nós, bota nela. O bonde chegou. A felicidade mora. Saúde, liberdade de conta. Chega. Tu vai, Giovanna. Vai, Giovanna. Gente, tô ficando paciente. A minha fome. Pensa, sente como frio. Come, gente. Come, tu. Eu. Tu. Nós. Mente nela. Nós, bota nela. Mente nela. Caramba. Espera vocês aí. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vou abrir o do Matheus. Ó, Matheus. Eu vou abrir o teu, tu vai ter que cantar, hein? Eu. Tu. Não é essa música, bota nela. Não é essa música. Pissil. Pissil. Oi, Pissil. Oi, Pissil. Beijo, me liga. Eu tô curtindo a noite. Me encontra na praída. Tá, agora eu, né? Daí. Gente, tem muito pouco agora. Gente, tá ficando aniversário. Gente, que bosta. Quanto? Parece até cem aí. Uai. Ah, o que que tá escrito aqui? Três, diz pra mim. Uai, Larissa. Solta esse cachorro. Você não vai dar uma dessa. Diz pra mim. Porque eu já sei. Tenho tanta coisa. Não vou fazer. Então, gente. Acabou, não. Não acabou. Espera. Vai, Giovana. Olha, Matheus. Vamos vir pra casa e daqui. Vai acabar. Tem muito pouco pra casinha. Fugir. Fugir agora. Fugir agora. Basta me dar as mãos. Gente, se a Larissa tá assistindo esse vídeo, curte, Larissa, por favor. E comenta. Mas o Manoel, a filha. Vai, Matheus. Vai, vai. Vai, Matheus. Vai. Pega. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Calma aí, menino. Matheus, cachorro. Ah, ah, ah. Meu cachorro. Meu cachorro. Meu cachorro. Meu cachorro. Ou meu cachorro. Meu cachorro. Tá bom. Tá, agora é a última vez. Calma, Matheus. Acabou, então. Espera, deixa eu fazer uma vez. O que tem escrito aqui? O que tem escrito aí? Da Camille? Abre a mão. É essa. Aham. Abre. Cinco metros. Gabi, a minha volta. Não sei. E eu sei da tua casa. Senta a Camille. Tchau. É...